Vão construir um foguete Vão construir um foguete em campo grande Embora a fila não ande O primeiro lugar já é meu Adeus, amigos Adeus, garçom do Boteco Noturno Vou mudar da Ruranos Pra Netuno ou pra Saturno Adeus, amigos Adeus, garçom do Boteco Noturno Vou mudar da Ruranos Pra Netuno ou pra Saturno Vão construir um foguete em campo grande Embora a fila não ande O primeiro lugar já é meu Vão construir um foguete em campo grande Embora a fila não ande O primeiro lugar já é meu Adeus, amigos Adeus, garçom do Boteco Noturno Vou mudar da Ruranos Pra Netuno ou pra Saturno Adeus, amigos Adeus, garçom do Boteco Noturno Vou mudar da Ruranos Vou mudar da Ruranos Pra Netuno ou pra Saturno Vou conhecer o universo inteiro Que não tenho como ver Se não com olhos de brasileiro Vou conhecer o universo inteiro Que não tenho como ver Se não com olhos de brasileiro Muito obrigado 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 É a inspiração Bebe-se